Pois é, e também neste final de semana vai acontecer aqui na sede da Canção Nova em Cachoeira Paulista a festa de Nossa Senhora da Piedade com missa e procissão luminosa. Quem traz mais informações é a repórter Elaine Santos. Eu estou aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, próxima à imagem da Pietá, que é uma réplica da que existe lá na Basílica de São Pedro em Roma e que foi feita por Michelangelo. E quem está aqui com a gente é o Padre Márcio, vice-reitor aqui do Santuário. Padre, muito obrigada pela entrevista. Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente como vai ser essa programação no sábado, dia da festa. Sim, estamos dentro do encontro da Divina Misericórdia e dentro desse encontro a Santa Missa, que será às 18 horas. Padre Welleson irá presidir e vamos fazer uma festa realmente para Nossa Senhora da Pietá, ou da Piedade, ou das dores. E após a Santa Missa nós teremos uma procissão luminosa. Então as pessoas que estão em casa estão convidadas a vir participar, trazer a sua vela ou então adquirir a vela aqui na loja do Santuário. Olhando para a imagem assim, que mensagem que ela traz para a gente? Ela traz uma mensagem de firmeza, porque apesar das dores de ter visto seu filho sofrer e estar com ele morto, mas ela está firme com ele ali nos braços. E depois uma mensagem também de pureza, porque o rosto da Virgem é um rosto de uma jovem. Então essas duas virtudes que nós podemos pedir a ela, né? Pedir a Deus, pedir a intercessão dela. A graça da firmeza, da perseverança, mas também a graça da pureza. Faz um convite aí para quem está em casa, está pensando em vir. Tá certo. Então não perca essa grande festa que nós teremos de Nossa Senhora da Pietá, a Piedade, a Mãe das Dores. E vamos pedir a intercessão dela e vamos imitá-la em suas virtudes. Então vem participar com a gente, 18 horas aqui no Santuário. Traga também a sua vela para a gente fazer uma bela procissão pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Obrigada pela entrevista. E a gente lembra, olha, que essa missa vai ser transmitida pela TV Canção Nova, às 6 horas da tarde, no sábado. Eu fico por aqui, Helene Santos, para o Canção Nova Notícias.